Salve inscritos do canal Professor Alexandre Lima Há algum tempo já sem gravar vídeo Devido a correria agora de final de ano Tá um pouco complicado Mas eu decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês hoje Pra gente movimentar um pouco o canal aqui Então o tema do vídeo de hoje será Estou recém habilitado Estou com a permissão para dirigir Devo usar ou guardar? Vem conosco! Pois bem É comum encontrarmos pessoas Isso, homem, mulher Recém-habilitados Que tem aquele medo Que medo? O medo de usar A carteira nacional de habilitação Ou seja, a permissão para dirigir Com medo realmente de cometer alguma infração Por quê? Sabemos que a habilitação provisória Como já se diz aí o dito popular Que é a permissão para dirigir Ela tem uma validade de um ano E você não poderá cometer Nenhum ato infracional No trânsito Ou seja, precisamente Nenhuma infração grave Gravíssima Ou duas infrações De natureza média Pois bem Será viável guardar essa habilitação Por 12 meses? Eu vou estar colocando aqui para vocês O meu posicionamento Cada um segue o seu Eu vou estar colocando O meu posicionamento Beleza? É notório perceber Que a facilidade De perder a habilitação Permissionada Ela é muito grande Então Se você é aquela pessoa Que não tem muita atenção No trânsito É A região que você mora A fiscalização é intensiva O veículo que você está utilizando Está no seu nome Moto Carro Etc O risco Ele é enorme Agora Se você manter essa CNH Guardada por 12 meses Não irá transformá-la Em uma CNH de gaveta Porque aquela de gaveta Será aquela que vai guardar E jamais vai usar Ficará com aquele medo Certo? Mas Se você é uma pessoa Que respeita o trânsito Obedece o código Anda atento Está sempre se policiando A não cometer Nenhum ato infracional No trânsito Faça uma utilização Na sua CNH Mesmo quando ela estiver No momento de permissão Para dirigir Certo? A permissão para dirigir É válida em todo O território nacional Ah, eu vou viajar Eu estou habilitado agora Com a permissão para dirigir Eu quero viajar Final de ano chegando Olha Natal, ano novo E etc Eu posso viajar Ah, você não pode Porque você está com a permissão Você pode viajar Mas com o devido cuidado Vamos imaginar Que a infração Quem está com a permissão Para dirigir É aquela infração Onde o veículo Vai ser parado Em uma blitz Automaticamente Veículo retido Configura O ato constatado Da irregularidade Sobre uma infração De trânsito O agente No momento da abordagem Vai pegar um prontuário Olha Prontuário Está vendo que é você E ele vê que você está com a permissão Beleza? Aí já era Dependendo da natureza da infração Agora Veículo não está no seu nome Veículo não está no seu nome Cometeu um ato infracional O veículo não foi retido Presume-se Que é o proprietário O proprietário não é você Existe aquele prazo Hábil Dentro das resoluções E até mesmo Da própria jurisprudência Para identificar O verdadeiro condutor O que é que eu quero passar Para vocês Final de ano está chegando Você está recém-habilitado Vai viajar? Beleza Agora Cuidado Cuidado Veículo no seu nome Permissão para dirigir Não vá cometer Nenhuma infração De natureza grave Gravíssima Ou Por ironia do destino Sofrer Reincidência Infração De natureza média Porque se isso acontecer Quando for entregar A CNH A permissão para dirigir Já naquela Ansiedade De pegar A CNH Definitiva Terá que reiniciar Todo o processo Do zero Se não conhecia Tal informação Compartilhe esse vídeo Deixa o like Se gostou Se não gostou Deixa deslike Se não é inscrito No canal Caio aqui De paraquedas Não deixe de clicar No link aqui embaixo Se inscrever Ativar o sininho Para não perder Nenhuma atualização Do nosso canal E Para mim É um motivo De muita alegria Trazer informações Para vocês Nos vemos No próximo vídeo Fiquem com Deus Falou E até mais